E aí pessoal, tranquilo com vocês? Vou estar trazendo aqui pra vocês mais uma queda da sala personalizada do Bob Plays. Pra quem ainda não acompanhou no canal, tem outro vídeo que a gente acabou jogando. Tava eu, o JH, o Dodge e um aleatório que acabou entrando na sala. Só que dessa vez a gente já montou um squad completo aqui. Eu chamei o Omega Pet, o Edu e o Dodge. Então a gente vai estar jogando aqui essa linha do Bob Plays. E pra quem não conhece o Bob Plays, pessoal, o Bob Plays é um criador de conteúdo da gringa. Ele joga o Odd Mobile do MJ em si. A sala personalizada aqui em si também vai ser em primeira pessoa. Porque ele tava jogando essa sala aqui. E acaba que ele joga do jeito que ele é mais acostumado. Então ele acabou botando em primeira pessoa. E ele é um criador de conteúdo muito grande mesmo. Lá na gringa ele é muito famoso. E é muito importante pra gente estar jogando isso aqui pra estar levando o nome da Nitrix. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Não vou estar enrolando muito aqui. Tamo junto. E é nóis. Tem um cara na torne do... Do Jh, velho. Bora comigo. É só um, Edu. Pulou. 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 Não falei pra falar. Pulou. M3, ele tá aparecendo. Cara, eu vou matar nada. Cara, não pegou nenhum tiro. Mano, o Gon tá com um de vida, véi. Aí, boa, boa. É, eu decidi pegar na faca e ele se curou, véi. E ele sumiu. Ele foi lá pro... Fiquei comigo, viada. Ele foi lá pro escritório meu. Não, ele do outro canto, véi. Como é, Edu? Meu Deus do céu. Ainda não, mas não. Se fosse de arma, Edu tava morto, véi. Edu tomou pra caralho, véi. Não, pior que ele nem perdeu o colete, véi. Ah, não, cara. Deu, cara. Agora tu pode jogar pra... É, vai. Beleza. Vai, vai. Vai. De cara aí, de cara aí, de cara aí. De cara aí. De cara aí. É, jogar no time desse cara é foda. Tá doido. Subi na casa aqui. São dois, são dois. Aqui em cima só tem um. Eu te brinco antes do carro. Eu te brinco antes do carro, cara. O carro do inimigo está perto de dentro. Mas aqui não acerta, né? Cadê o outro de embaixo? Não, o que estava em cima eu matei. O de baixo é esse carro. O carro parou aqui, mano. Parou? Eu vou pegar um antelope. Eu estou chegando, mano. Matei. Tem outro carro vindo aqui agora, velho. É o meu, velho. É o meu pet. Esquece, filho. Apetiu. Estou chegando. Tem mais cara aqui, velho. O airdrop está chegando. Eu não desculpe mais ele, velho. Boa, boa, boa. Bora no carro do apete. O meu tem placar preto aí, velho. Saiu seis aqui. Beleza, velho. Aqui eu estou usando, velho. Estou bem puro, velho. Aqui, Edu. Tem um carro de quatro lugares aqui, meu querido. Está ligado? Esse carro aqui é o caminho para a vitória. Tanto que tu quer, hein? Ah, agora não quero mais. Carro em primeira pessoa, filho. Esquece. Minhas mãos ficam mexendo no volante aí. Fica. Se eu passar a marcha para você, meu. Mano, é tipo, ganha rarismo. Calma que tu pegou no lugar errado aí da marcha. Beleza. Você viu que o piloto está aí, cara? É o quê? Beleza. Ai, ai, velho. Por isso que era a melhor pergunta do carro. O outro carro não precisa disso. O carro é o piloto normal. Mano, bem realista esse carro, não é não, velho? Olha isso, que massa, velho. Ó, a capa está funcionando. Tem gente aqui, nossa. Minha trava tá ganha. O cara bugadão. Que cor é essa, velho? Meu Deus. O que está acontecendo? Ah, pelo amor de Deus, gente. e aí agora eu buguei aqui alguém me ajuda pelo amor de Deus calma que tem gente pra caramba chegando aqui beleza tem um cara temperando ali velho tem dois caras na caramba tem um já tá me engano pegando cubra aqui que tá calma mano me torno já tem primeira pessoa velho é esse cara aqui vou ver cara na moral velho tenta dar uma salvada do que do não dá pra salvar não aí agora dá agora dá agora dá pode vir aí meu bom ele tá em cima dessa casa da tag aí é isso em cima da minha tag よし relaxa 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 tudo sem o controle é isso ai ué aqui em cerveja tem um cara na mesa que é dum o senhor needs para cima da casa pra cima da igreja ele morou o cara vaiamaz a hora vc Deixa que eu pego outro papete ali. Um raninho já. Cara, que to, viadão. Tem um cara na minha frente. Não vou atirar porque veio. Cadê ele? Não vou atirar. É que eu não devo atirar bem antes. São três caras, viadão. Tem um... Tem um cara nessa casa aqui. Outro na outra. E outro na outra. Ai, Skull. Drobei um aqui fora, cara. Cova-me, relite. Isso aí é Vigarista? Não, não. Não, não. É o Bob. É isso aí. Bob Marley. O 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 Bob Marley. Nossa, eu to... É, é ele, é ele. Eu to caindo no meu dor. Você consegue voltar ou vai? Voltei, voltei. Eu vou desmanalizar. Você tá desmulhando. Tem um loot aí que tá punca no longo do lendário. Esse é o meu, véio. Eu to caindo. Eu to caindo. É isso aí mesmo. Eu to caindo dentro. É isso aí mesmo. O Bob Marley. É isso aí. Eu to caindo. Eu to caindo. Parou um cara no dodge, mas não deu muito bem o mundo. Consegue ajudar ele ali, ou o Pet? Ah, não pulou, velho. Aí deu, eu consegui. O cara tá comigo é muito ruim, velho. Beleza, devem cruzar. Guido, melhor que eu esqueça esses caras aí, velho, porque eles não vão trocar com o filho deles, eu não sei. Mano, nem compensa aqui, velho. É, minha tag que era bom pra você pegar. Pega o Edu, pega o Edu, eu tô mais perto. Consegue. Pega o Edu, pega o Edu. Esse cara aí não vai ficar muito, tio. Vai lá. Nossa, tua visão tá muito bugado pra mim. Cara, já tenta rir lá, que eu não sei se tu consegue sair aí, eu consigo pegar tua tag. Seu equipe fez um esconder dog tags. Wait for the revised flight. Vai ficar esse cara lá, graças a Deus. Ah, parece que tem muito cara na direita, velho. Caramba! Pra esquerda. É lá, afinal tirou? E eles te veram. Ah, me viram já. Mas eles escorreram, eu tô correndo, eu tô correndo. Tem muito cara na padinha aqui, velho. Tem muito de locante? Ah, velho, tem. Tem cara aqui, velho. Tem muito cara aí. Ele tá de sniper, velho. Querendo muito bem. Um, 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 um. Não dá pra gente matar, velho. Dá o canal aqui. Que que é isso? Não dá pra gente matar, velho. Matar ele, é pet. Matar ele, pet. Tá com a pet meado, velho. Eu jogo a pet meado. Bora, 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 então. Tá com a pet meado, eu sou mesmo. Ah, mano. Ele tá tirou aqui só, né? Onde tirou aqui só, né? Ele tá tirando. Oh, definitivamente. Ele tá tirando. Não, velho. Vou jogar outro tiro lá no copo, velho. Vou jogar outro tiro. Ele vai estragar. A um, porra, velho. Sim. Muito co... Edu, dá pra te pegar de moto, vinte, tudo de vez em. Ah, o cara tá marcando a moto. Tá com a minha roupa? Parou o carro. Claro que ia parar. Se levar tiro, só use o ponto aí. A minha tá lá do mapeo, velho. Cuidado pra não bater. Tá muito ruim. Relaxa, ele não é o cachorrito. O airdrop está chegando. Vocês querem cair naquele drop aí que faz tempo que eles pegaram. Aí, acabaram de pegar tudo. Aí é onde, velho? Então, pois é. Cai nesse drop agora, velho? Tem um drop caindo agora. Não, o dodge tá caindo no loot dele, mas a comunicação... Não, não, não. Tem muito pra lá naquele drop. Pode pegar, pode pegar o loot. O loot tá de boa. Tá, mas aí é foda, né? Caramba! Complexo, né? Ah, velho. Aí, botei, botei. Bota um drop aqui que sai, né? Tá de boa aqui, tá de boa. Quantos dodge tem aí? Dois. Só tem mais um agora. Oh, deixa eu pegar na muralzinha, só pegar o Makai. Drop umas munições aí também, né? Não é na montanha, viu? Cuidado. Atira pet. Só atira pet. O cara é isso aí. Engage no inimigo. Boa. Tô chegando, tô chegando. Aquele sniper era o da partida passada, viu? O cara é muito bom. O cara fica operando, velho. É um macaco no Maku aqui. Eu vou pegar, eu vou pegar. Tem uma high tech no loot dele aí, ó, dodge. Peguei essa high tech. Cara, o negócio vai ser nessas casinhas aí, velho. Olha, eu tenho o... Eu tenho o cano longo lendário aqui, velho. Só de 12 anos. O cara vai assinar aí. Aqui não tá luteado. Tá assim. Tá assim. É melhor, né não? Ou você quer pegar essa pedra aqui, ó? Vai ficar nessas casinhas seria da hora. Você acha? Eu acho. Tem um carrinho aqui. É melhor usar o sniper, porque o sniper é um deus. Mano, esse drop aqui do lado tá novo, velho. Tá caindo. Tá caindo. Preciso de bola que ele tá azul, velho. Eu tenho sete, agora que eu vi foi mal. Ó, dropei. Pega aqui. Pega aqui só. Oi, o quê? Azul aqui. Olha aqui, cara, gentil, velho. Cara, só tem que cuidar pra não levar desse aí de 21. Eu quero a plaqueta azul também, velho. Eu quero a plaqueta azul também, cadê? Não vem, não vem. Eu tenho uma plaqueta roxa pra dropar, velho. Alguém tem? Munição de sniper, munição de sniper. Alguém tem? Eu tenho 11. 11. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Dropei, dropei. Aí, nice, nice, nice. Tá caindo, como é que eu souber? É, achei. Alguém vai querer placa roxa, velho? Não, eu tô de boa. Não, quer pegar a ponta aqui e marcar os caras de lá de baixo? Cara, aqui tá a play, não. Não sei. Mas aí não vai passar a matar ninguém. Olha aí, o cara ali, velho. Nem a gente tá mostrangado, cara. Tá cifolento, tá cifolento. Mata o ninja, o ninja é o cara. Tá um cara aqui. Dois times, direitinho, dois times, direitinho, dois times, direitinho. Eu tô levotado, eu tô levotado. Eu tô lesionado, tô lesionado. Clica aí, clica aí. É os caras da pedra lá, velho. Lá no 112, 112. Bora roxar? Tão dois, bora, bora, bora. Tô levando, tô levando. Boa. Ai, nice, time. Nice, nice, nice. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri